Quem é esse o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? Jesus. Quem é o rei? Quem é o rei? Jesus. Ele é o rei da glória. Ele é poderoso. Ele é acima de tudo. Ele é meu rei. Ele é acima de tudo. Ele é meu rei. Ele é santo. Ele é o rei da glória. A majestade e poder. Ele é poderoso. É o nosso salvador. Na cruz ele se entregou. Na cruz ele se entregou. Quem é o rei? 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 É o rei da glória. É o rei da glória. É o rei. 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 É o rei.